Não pague mico no Enem. Don't cry for me, descomplica. Não, o Maurício errou. A gente paga por você. O que é esse don't cry for me, descomplica? Jamais apareceu em público vestindo alguma peça de roupa vermelha. Pelo menos aparentemente. Bom, desculpa aí, gente. Eu tava aqui pensando quando a maioria dos taxas de fiscal sem ver, mas não foi uma cena legal. Os resultados foram derrotados, depois os alemães, depois os japoneses e o mundo. Como será administrado? Descomplica. Tudo pra você arrasar no Enem e no vestibular.